O trecho da BR-146 entre Poços e Caldas e Bandeira do Sul, na Serra do Selado, onde ocorreu o acidente, é considerado perigoso por quem transita pelo local. No acidente desse sábado 24 de junho, o motorista de uma carreta com placas da cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, carregada com fertilizantes, perdeu o controle após uma curva e caiu em uma ribanceira de cerca de 40 metros de altura. A morte do motorista foi confirmada pela equipe do SAMU. O motorista ficou preso às ferragens e exigiu o trabalho de resgate feito pela equipe do Corpo de Bombeiros. A gente não teve condições de verificar ainda não, porque ele está por baixo de algumas peças do caminhão lá, então é difícil. A ocorrência foi registrada também pela equipe da Polícia Rodoviária Federal. É um acidente envolvendo veículo de carga, veículo pesado, uma deformação muito importante na cabine, que sugere a grande velocidade do veículo, nessa curva que nem tanto pelo traçado é perigosa, mas o risco dessa curva para veículos de carga é exatamente por ser no final da serra. É um momento que os veículos de carga já perdem os freios e não conseguem fazer a curva. E aí acontece esse tipo de acidente.